a princípio ele queria colocar um fio direto para ficar conectado lá falei não eu tenho um sistema melhor aqui para fazer para você aqui é só retirar olá pessoal tudo bem eu sou Sky aqui da oficina eu que fiz pois é hoje chegou aqui quer dizer lá no meu local de trabalho que eu estou aqui no meu pequeno estúdio para fazer essa essa abertura então é ele chegou com a caixinha mas é uma marca muito boa uma potência uma cor de doido essa caixinha dele e ele chegou com a entrada quebrada veja só o vídeo aí e ele querendo fazer de uma forma mas eu falei eu tenho um jeito melhor aqui que eu costumo fazer aqui valeu e eu creio que ele gostou vamos ver o vídeo se você gostou dá um like like tem gente que pergunta o que é like lá que aquele positivo é significa eu gostei em português certo então bora ver o vídeo se você não é inscrito também se inscreva vai ajudar muito nosso canal valeu e se você gostou um like está aqui a nossa caixinha já aberta para adiantar o serviço olha aí o tipo se que nós tiramos que foi solto né arrebentou olha a situação ele era colocado ali e agora nós temos aqui os dois conectores que nós vamos adaptar isso aí a fêmea e agora nós temos aqui o tipo 2 né chamamos de macho que nós vamos adaptar lá no tipo c ok ligando positivo e negativo as duas pontinhas de lá e esse daqui essa parte de plástico nós não vamos reutilizar porque fica muito grande lá dentro ok aí e aí que ocupa muito espaço aí nós temos aqui positivo negativo e esse douradinho olha esse daí é o terra não vai ser preciso certo agora nós vamos estar mostrando aqui o buraco que nós fizemos a onde entrava o tipo c você alarga mais um pouco olha lá como é que ficou duas dois fiozinho colocado onde eu tinha explicado esse aqui é o cabo que nós vamos estar utilizando e colocando esse lá na ponte tipo c agora vamos aqui a solda muito cuidado é agora olha lá eu já coloquei ali ó positivo e negativo usando o amarelo como negativo não tem problema e o cuidado aí para não deixar espalhar a solda aí nessa hora certo só basta conectar esses dois aí e já conta quando é que tem na tomada as leds já está acendendo filé olha só fiz o revestimento ali para né isolei com fita crepe e coloquei uma cola quente para reforçar mesmo porque se eu apertar ele não ele não vaza mas a cola quente para que ele não volte certo você pode estar fazendo esse reforço também ok o isolante aí com crepe para ficar bem filé olha aí novamente agora nós vamos olha só o tipo c a substituição agora nós vamos colocar na tomada já fechei a caixa e vamos pôr na tomada para ver se está acendendo jóia olha lá luzinha vermelha pode conectar várias vezes aí que ficou muito seguro ok top não é essa caixa muito pesada é uma marca boa né eu nem conheço a marca mas eu gostei demais gostei demais ficou parecendo um negócio de fábrica olha é ou não é então é isso aí vai nos acompanhar nosso canal e se gostou então dá um like